Olá, Padawans! Vamos iniciar o curso de estrutura de dados. Nesta disciplina, nós iremos abordar as estruturas de dados básicas usadas para resolver uma série de problemas na computação. A disciplina é ministrada por uma equipe, com vários professores, eu, professor Renato, professora Juliana, professor Schneider, professor Otacílio. Nesta apresentação, com foco principalmente nas turmas EAD, mas falaremos também das turmas presenciais, nós vamos dar uma olhada nos objetivos da disciplina, a emenda, o material de apoio, o plano de curso, metodologia, incluindo aí formas de avaliação e questões de recuperação e frequência. Nesta disciplina, esperamos que você, ao término dela, seja capaz de usar técnicas básicas de programação orientada a objetos, então não é dominar os conceitos de orientação a objetos, mas de usar as técnicas. É importante que você também seja capaz de reconhecer a necessidade dessas estruturas de dados básicas, tanto em memória quanto em arquivos, e aí, em memória, as estruturas de dados básicas que você precisa entender como funcionam, saber para que servem e quais as principais aplicações dessas estruturas de dados básicas, que são pilha, fila, hips, tabelas hash, árvores binárias e árvores binárias balanceadas. Então, você também precisa aprender as principais formas de balanceamento de árvores binárias, que são árvores AVL, árvores rubro-negra e as árvores B, que são aí uma extensão das árvores binárias. Estendendo da memória primária, ao final da disciplina, você também deverá saber reconhecer a necessidade de métodos e estruturas específicas de algoritmos, estruturas de dados específicas para memória secundária, para trabalhar com arquivos. que, então, vamos falar sobre a ordenação em memória secundária, então é importante que você saia do curso com essa visão sobre quais são os principais métodos de memória secundária e como eu posso armazenar dados de uma maneira eficaz e eficiente em memória secundária, que são principalmente as árvores B e suas variantes. E aí, a ideia é que com o uso dessas estruturas de dados básicas, você seja capaz de resolver uma série de problemas da computação. A disciplina, ela vai ser importante para você porque ela vai ampliar o seu conhecimento na parte de algoritmos, mas acrescentando elementos, que são essas estruturas de dados, para que você possa entender mais a fundo como funciona um sistema operacional, como é que funciona um sistema de inteligência artificial, um sistema de busca, um sistema gerenciador de banco de dados, entre outros vários sistemas computacionais, e que podem ser aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, a disciplina, ela vai ampliar a sua capacidade de resolver problemas do mundo moderno usando algoritmos. Nossa emenda, ela cobre os assuntos de tipos abstratos de dados, pilha e fila, rips e torneios, lista, tabelas hash, árvores binárias de busca, árvores AVL, árvores rubro-negras, árvores 2.3 e 2.3.4, árvores B, B mais e B estrela, e ordenação externa. Existem uma quantidade de livros que cobrem o assunto, e é importante ter em mente que não existe um único livro que cobre tudo. Então, você vai ter que, durante a disciplina, usar pelo menos dois, três livros diferentes para poder se aprofundar. E aqui, ao contrário do que tínhamos em algoritmo, em que os aspectos teóricos eram menores, lá a prática bastava, de certa maneira, aqui é importante que você busque aperfeiçoar, busque aprofundar os seus conhecimentos nos aspectos teóricos para entender o funcionamento das estruturas. Nós utilizamos o campus virtual, aqui temos um exemplo, uma preparação de sala, onde você tem o plano de curso, o fórum para dúvidas e discussões, uma série de recursos auxiliares disponíveis para vocês, o conteúdo de cada tópico da disciplina, com slides, vídeos e outros materiais. Então, tem aí o endereço para vocês poderem acessar. É o nosso canal oficial de comunicação, além da sala de aula, mas avisos, de uma forma geral, são enviados aqui. Se você tem dúvida, você pode usar o campus virtual para enviar sua dúvida. Um professor ou um monitor irá lhe responder, na medida do possível. Então, temos aí os espaços de avisos, que é oficial, uma alteração de alguma coisa, uma vez avisado aí, é considerado como um aviso oficial. É importante que você mantenha-se informado. Espaço para dúvidas e discussões, os vários recursos, os slides disponíveis. Além do campus virtual, nós utilizaremos o DRED, nesta disciplina, demoramos mais para usar o DRED, por conta da dificuldade em adaptar os exercícios, mas já temos aí um ano de uso do DRED na disciplina. Então, esse uso tem se intensificado. E ele vai ser usado não só para resolução de exercícios, como para aplicação de avaliações. Então, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de questão em que você vai ter que resolver enviar o código para o DRED. Além do DRED do campus virtual, a gente vai usar duas outras ferramentas, a Visualgo, que é uma ferramenta para visualização de algoritmos, como tabela hash, listas, pilhas, filas, árvores binárias, e outras estruturas de dados. Além dessa ferramenta de visualização, nós temos uma outra de uma universidade americana chamada Data Structure Visualizations, e essa ferramenta, as duas se complementam no sentido de que existem algumas estruturas que são disponíveis em uma ferramenta, mas não na outra, e alguns recursos são melhores em uma das ferramentas e não na outra, então é importante utilizar as duas. Neste semestre, eu e o professor Renato estaremos em plantão de segunda a quinta-feira, das 17h às 18h30, em nossas salas. Não necessariamente estaremos os dois, mas pelo menos um dos dois professores estará disponível nesses horários. Com os demais docentes, você precisa verificar o horário disponível. nosso plano de curso encontra-se cadastrado no SIG, mas também está disponível no Drive, e é acessível a partir do campus virtual. Então, aqui no campus virtual, você tem o link para o plano de curso, e particularmente a versão que está no Drive ela é mais completa e detalhada do que a versão que se encontra no SIG, porque o SIG tem limites para espaço, não tem todas as informações, então recomendamos particularmente que você prefira verificar a versão do Drive, esse conteúdo foi copiado para as outras, para o SIG, na medida do possível, mas teve que ser resumido e algumas sessões não contam, constam no SIG, por exemplo. Então, acessem para verificar o conteúdo previsto para cada dia de aula. Nossas datas mais importantes no momento são as datas de provas nos dias 21 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro. Nós teremos três avaliações, a primeira avaliação com filas, pilhas e RIPs, RIPs e torneios, a segunda avaliação com listas encadeadas, tabelas HESH e árvores binárias, nossa terceira avaliação com árvores balanceadas, incluindo aí árvores binárias balanceadas, que são as árvores AVL e árvores rubro-negras, as árvores 2.3 e 2.3.4 e as árvores B em memória. Além das provas, nós temos listas de exercícios individuais, projeto prático e para a turma DAD, nós temos listas de exercícios e lições para frequência. As listas de exercícios avaliativos serão realizados durante a aula prática, então haverá um exercício especificado pelo professor e que pode ser resolvido com o auxílio do professor, de certa maneira. E essa lista, ela está prevista para os dias 11 de setembro, 9 de outubro e 13 de novembro para as turmas presenciais, para as turmas EAD nos dias 10 de setembro, 8 de outubro e 12 de novembro, no horário previsto para a aula nesses dias, ou seja, das 17h às 18h40. Então, nesses dias aqui, as turmas EAD terão que ir ao laboratório do DCC para a realização dessas listas de exercícios avaliativos. O projeto prático será dividido em duas etapas e uma das etapas envolve obrigatoriamente a plataforma Arduino. A segunda etapa vai envolver ordenação ou estrutura de dado em memória secundária e aí, nesse caso, poderá usar outra plataforma, mas, se a equipe quiser, poderá continuar com o Arduino. O importante é que a primeira etapa é em Arduino. Neste semestre, nós teremos uma estratégia de bonificação como forma de estímulo de buscar levar os alunos a usarem o recurso de monitoria, porque a gente, no decorrer da aplicação dessa disciplina, nos últimos anos, tanto estrutura de dados como introdução aos algoritmos, a nossa equipe tem verificado que os alunos que praticam, os alunos que buscam monitoria, que fazem exercícios, eles dificilmente não conseguem aprovação na disciplina. Então, para este semestre, nós temos uma estratégia de bonificação baseada em um conjunto de atividades como participação em aulões, comparecimento em monitorias, entre outros. cada uma dessas atividades vai valer 0,3 pontos e o aluno terá que cumprir um número mínimo de atividades, exatamente pelo menos 10 atividades, e com isso, ele terá essa pontuação acrescida na média, não é numa prova, é na média final da disciplina. Então, se ele fez aí 10 atividades extras, ele terá 3 pontos extras na disciplina. Essa bonificação estará limitada a 5 pontos máximos. Então, é tanto uma forma daquele aluno que está perto da aprovação com 57, 58, conseguir sua aprovação, como daquele aluno que conseguiu a aprovação, melhorar o seu coeficiente de rendimento acadêmico. A nossa disciplina, assim como a introdução aos algoritmos, ela tem uma grande ênfase em prática, ou seja, baseada em problemas, em exercícios. O computador é o laboratório, é o principal local para entender o funcionamento das estruturas e fazer uso das estruturas de dados. Nós vamos usar, continuar usando, assim como a introdução aos algoritmos, o C++, porque atende à necessidade da disciplina e é uma linguagem que não sai da moda. Não é uma linguagem que entra aí, como houve um tempo no Brasil, que, ah, não, vamos usar Eiffel, morreu, vamos usar Pascal. Não se usa Pascal fora do ambiente acadêmico. E C++ continuam sendo bem usadas, tanto no meio acadêmico como fora dele. Temos as listas de exercícios que serão disponibilizadas no DRED, você pode utilizar outros exercícios do livro e, inclusive, nos procurar com dúvida desses exercícios, não é pelo fato de não estar na lista que você não pode nos procurar. Sinta-se à vontade para enviar sua dúvida. Na medida do possível, iremos te atender. As avaliações, se vocês repararam as datas, são todas aos sábados, para a padronização, para que todas as turmas tenham o mesmo nível de avaliação. Essas avaliações são práticas, geralmente são três questões, algumas vezes quatro, duas, mas geralmente são três questões e que você vai resolver no computador e entregar pelo DRED. Uma observação pontual aqui, se você é adventista, você deve procurar a mim ou ao professor Renato para que verifiquemos como fazer no seu caso. Bom, no que diz respeito à metodologia de ensino, é importante ter em mente que se você não praticar, você não vai fixar o conteúdo. Aqui há uma base teórica bem maior que introdução aos algoritmos, é importante que você estude isso, mas se você não entender essa base teórica e não praticar, você não vai conseguir sair bem na disciplina. E as aulas práticas não são suficientes. Se você não reservar pelo menos seis horas semanais para praticar, além daquelas em sala, você não vai conseguir fixar os assuntos da disciplina. E quanto maior for a sua dificuldade, maior deve ser essa carga horária que você deve se dedicar. Então, a sua prática é extremamente decisiva para o seu sucesso na disciplina. Então, o que a gente percebe olhando as listas e olhando o resultado é somente aqueles alunos que praticam, não está conseguindo, busca tirar dúvida e vai, consegue, e corrige. Não basta somente praticar. Você vai errar. Isso é normal. Você não vai conseguir resolver o problema numa primeira vez. Mas aí é importante que você busque resolver os erros. Nesse momento que você busca resolver os erros, você vai aprender. Seja buscando o auxílio de um colega, seja buscando o auxílio do monitor, seja buscando no livro, no manual, seja buscando o auxílio com o professor. Você tem inúmeras formas de buscar auxílio e é extremamente importante que você pratique os exercícios e tente resolvê-los todos. Não conseguiu? Não desista. Não deixe ele para trás. Busque auxílio para tentar resolvê-lo. Assim você vai conseguir progredir na disciplina. Então, o que a gente espera de você? Que você se prepare para as aulas, é importante que você, antes de ir para a aula, dê uma lida naquele assunto. Ah, a próxima aula vai ser sobre fila. Vamos ver o que é uma fila? Dê uma lida. Ah, não estou entendendo muito bem, não. Alguma coisinha aqui dá para entender, mas outras coisas não. É isso mesmo. Essa primeira lida é só para você tomar contato e já formular as primeiras dúvidas. porque aí, na hora que chegar na aula, você vai conseguir entender melhor o assunto e aquelas dúvidas que surgiram lá antes e continuam nebulosas, você vai conseguir apresentar ao professor no momento que vai ser melhor para o seu aprendizado. Vai ser bem melhor do que você assistir a aula e depois tentar ler para aí surgir dúvidas. E você, muitas vezes, até ficar acanhado de apresentar a dúvida para o professor. Não deveria se sentir acanhado, mas isso acontece bastante. Então, é melhor que você leia antes, chegue na aula com uma visão muito superficial e até com erros, mas durante a aula, essa visão vai ser ampliada e aperfeiçoada. Assistiu à aula? Dá uma verificada no material novamente só para reforçar aquele conhecimento e ampliar. E aí, na sequência, praticar. Praticar os exercícios. No que diz respeito à recuperação de trabalhos escolares, é importante ter em mente que muito do que é especificado nas instruções normativas da PRG, elas permitem que você recupere o trabalho, ou seja, se tinha uma avaliação naquele dia, você tem direito a refazer a avaliação, mas não tem direito a repor a frequência. Então, um atestado médico, por exemplo, de um, dois dias, você tem direito a procurar o professor para ele te informar o que foi passado naquele dia, para que ele te passe material para você repor o assunto daquele dia, mas não a reposição de frequência. Então, fique muito atento a isso, porque muitos alunos faltam deliberadamente, porque vão participar de eventos, não sei o quê, e aí, no momento que precisam faltar, reprovam por falta, porque não estiveram atentos a esse detalhe, de que nem toda recuperação de trabalho significa recuperação da frequência. A recuperação da frequência tem casos específicos previstos em lei. Importante que você verifique as normas na PRG. No que diz respeito a CEP 473, o aluno tem que tirar no mínimo 60 e ter pelo menos 75% de frequência ou no mínimo 70 e ter pelo menos 65% de frequência. Se você considerar 75% de assiduidade, você pode faltar, no máximo, 12 dias. Então, percebam que essa é a quantidade máxima de dias de falta na disciplina. A CEP também estipula no seu artigo 116 que você deve, nas aulas, só é permitido os materiais autorizados pelos professores, e aí vale principalmente para essa observação para as turmas presenciais. Então, você deve verificar com o professor se é permitido o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas. Vários professores já manifestaram que não irão permitir o uso de notebooks, celulares, sem que ele autorize. Além disso, durante as avaliações, você deve estar munido de documento com foto e permanecer no local até que o professor autorize a sua retirada, seja um tempo mínimo para a realização da prova. Para as turmas presenciais, a nova CEP, ela estipula formas diferenciadas, permite formas diferenciadas de aferição da frequência. Neste semestre, em estrutura de dados, nós iremos aferir frequência por meio da realização de sínteses. ou seja, em cada aula, o aluno deverá entregar uma síntese ao término dela com o conteúdo do que foi apresentado naquela aula. Caso o professor tenha alguma suspeição, por exemplo, ele poderá complementar essa aferição por meio de chamada oral ou lista de presença. Nas aulas práticas, o professor, além das listas de chamadas ou lista de presença, ele poderá também exigir que o aluno realize um conjunto mínimo de exercícios para poder ser considerada a frequência na aula. Nas turmas EAD, a frequência na aula teórica será aferida por meio do recurso lição, que vai ser utilizada para apresentar vídeos, textos e outras, e questões pontuais sobre os conteúdos. Nas aulas práticas, haverão exercícios específicos que os alunos deverão fazer para poder contabilizar como frequência. E aí, retomando aí novamente para a turma EAD, durante a avaliação presencial, o aluno deve se munir de documento com foto e permanecer no local até que o professor autorize a saída. É isto. Na próxima aula, nós falaremos sobre tipos abstratos de dados. Aguardo vocês e que a força proteja a todos. Obrigado. 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 Obrigado.